Salve, salve, galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje pra trazer uma novidade aqui, né? O Boosteroid, não sei se você já ouviu falar, é uma nova plataforma aí de Cloud Gaming, né? Que tá disponível no mundo todo e também no Brasil, mas com ressalvas, é claro, né? E eu vou explicar bem certinho aqui pra vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a plataforma, como ela funciona no Brasil e se a sua internet, sua conexão vai suportar essa nova plataforma. Então já deixa o like e se inscreve no canal pra saber mais informações sobre Cloud Gaming, né? Nesse canal a gente fala sempre sobre Cloud Gaming aqui, GeForce Now, xCloud e agora também sobre Boosteroid, né? Então aperta o botãozinho do like pra dar aquela força. Então o Boosteroid é uma plataforma aí de Cloud Gaming, né? Ao mesmo formato aí das outras plataformas que ele proveu o serviço pra você poder jogar os seus jogos comprados na nuvem. Então se você comprou jogos na Epic Games, na Origin, na Steam, você vai conseguir jogar nessa plataforma aqui. Algumas outras, inclusive, né? Tem até a GOG, que às vezes dá jogos de graça, também tá aqui. E aí aos poucos também eles vão adicionando mais jogos compatíveis com o serviço. O serviço, ele tem servidores disponíveis nos Estados Unidos e na Europa. E também ele tá expandido para o México, né? Eles estão abrindo novos servidores no México. E hoje não tem nenhum servidor na América Latina. Eu conversei com o pessoal do Boosteroid e eles comentaram que eles não têm planos, não tem nada planejado sobre servidores no Brasil, mas também eles não tiram essa possibilidade, né? Se eles verem que a demanda é grande, né? Ou que comercialmente vale a pena pra eles, eles podem trazer aí servidores para o Brasil. O que facilitaria muito aí pra nós também. Então hoje, se você for jogar com o Boosteroid, você vai jogar em servidores americanos, né? Que são os servidores que estão mais próximos de nós. E aí eu vou explicar também como você vai saber se a sua conexão é possível com a sua conexão jogar ou não com o Boosteroid. Bom, então no site deles, né? Eu vou deixar o link aí na descrição pra você se inscrever no site. Você pode se inscrever, fazer a sua inscrição no site gratuitamente, não tem que pagar nada. E aí, claro que pra jogar, sim, você vai ter que pagar, né? Mas aí antes de pagar, né? De assinar aí o serviço e acabar não conseguindo jogar, o ideal é que você faça o teste de velocidade deles aqui, que indica bem certinho quantos mega você precisa ter da internet, qual a sua latência pra ser compatível com o serviço. E eu vou fazer o teste junto com vocês aqui pra vocês darem uma olhada. Então eu abri de novo aqui o site só pra vocês verem como que é. Esse é o site principal. Então o valor aqui é 7,49€, né? Então você paga em euro, o teu cartão de crédito precisa ser internacional pra poder fazer a transação aqui. E aí convertendo diretamente, né? O valor fica R$40,90 por mês. Lógico que deve ter taxas de cartão de crédito, alguma coisa. Então esse valor deve variar, né? Aqui em cima também tem a linguagem, né? Então você pode colocar ele em português. Português europeu aqui, né? Português e Portugal. E aí pra você que é de Portugal também, você consegue se inscrever nesse serviço e jogar em Portugal pelos servidores europeus. Tem bastante gente que assiste o conteúdo aqui que é de Portugal. Então é legal também recomendar aí pro pessoal. Estando aqui na tela então do Boosteroid, né? Eles já mostram aqui os melhores jogos, né? Então são os jogos mais jogados aqui da plataforma. Tem até o Fall Guys, The Witcher, Death Stranding, GTA V, Fortnite. Então tem vários jogos conhecidos, né? É uma plataforma grande realmente. Ao clicar em iniciar sessão, então você vai fazer o cadastro na plataforma. Esse cadastro, como eu falei, é gratuito. Como eu já fiz o cadastro, então a minha tela já entrou direto aqui. E aí o cadastro é gratuito e depois disso, se você quer jogar realmente, aí você vai ter que fazer a assinatura. Não tem atualmente nenhum plano de teste gratuito, então a única forma aqui de você saber se a tua conexão vai dar conta mesmo é fazendo esse teste aqui. Então você vem aqui, né? Nesse Network Test. E pelo celular Android também tem o aplicativo do Boosteroid e tem também essa função de conexão de teste. Eu senti uma diferença bem grande aí, né? No teste de velocidade do celular pro teste do PC, né? Porque também passa pela rede Wi-Fi e tudo mais. Então o ideal, se você tiver PC, é melhor testar e fazer todos os testes aí pelo PC. Testar o jogo também, se você for assinar o plano pra teste, nem que seja, né? Então que o teste seja feito no PC por enquanto, porque como não tem servidor aqui na América Latina. Bom, e aí testando então, né? A minha internet aqui deu 144 MB. É acima do recomendado. Eles recomendam 25 MB pra cima, né? Então tem que ser mais de 25 MB. E a latência tem que ser menor que 20, é o ideal pro funcionamento do serviço, é o ideal. A minha tá em 129, muito acima do recomendado. Mas eu executei alguns jogos aqui pra teste e funcionou bem, assim, né? Claro que a latência atrapalha bastante, né? A latência, ela é responsável aí pelos problemas aí de envio de comandos, né? Quando você envia um comando do teclado, do mouse ou do controle e ele demora pra chegar lá no servidor. Esse é um grande problema. A questão da imagem, eu não vi nenhuma vez ela quadricular ou ficar congelando, né? Que nem às vezes acontece em outros serviços. Ela fica perfeita, a imagem fica 100%. O único problema realmente aí é o input lag, né? Entre o seu dispositivo, seu teclado, seu mouse e os servidores. Mas, enfim, a gente vai testar aqui GTA V. Vou mostrar pra vocês como que tá funcionando o GTA no Boosteroid no Brasil e na minha condição aqui, né? A sua condição pode ser diferente dessa, né? Pode ser menor aqui, dependendo se você tiver, por exemplo, mais no Nordeste, né? Mais pra... eu moro no Sul, né? Então, se você tiver mais pra cima aí, talvez a sua conexão seja melhor com os servidores, já que eles ficam na América do Norte. Bom, então voltando aqui, back home. Ok, já estamos com os jogos aqui, né? Então, inclusive aqui, eu queria adicionar também que alguns jogos que a gente não vê nas outras plataformas como FIFA e Futebol e Fall Guys estão disponíveis aqui pra você jogar via nuvem, o que é bem legal, né? Porque eu vejo muita gente reclamando aí de não ter jogos de futebol, por exemplo, nos serviços de cloud, né? Nem GeForce Now e nem xCloud. Então, aqui já tem essa diferenciação aí. Alguns jogos diferentes do que esses outros serviços. Então, aqui na frente, né? Ficam os jogos que você adicionou como sendo do seu catálogo. E aqui tem todos os jogos disponíveis, né? No catálogo deles, então, aqui FIFA 22, LOL, né? CSGO, Eurotruck Simulator, Rocket League. Tem muitos jogos, Ark. Cara, tem jogo pra caramba aqui. Então, vale você vir aqui também e dar uma olhada, né? Se o teu jogo, o jogo que você deseja tá aqui. Porque, obviamente, também não são todos os jogos que estão disponíveis aqui. Pode ser que um jogo que você queira não esteja aqui. Mas, cara, dos jogos conhecidos aí, tem muitos jogos mesmo. É um catálogo bem grande. Então, vamos lá em My Games e vamos jogar o GTA pra testar aqui. Que também GTA é um que a gente não costuma ver aí nas plataformas, né? Nas outras plataformas. Beleza, o jogo já tá abrindo aqui. Daí vamos executar o modo história. Beleza, e já tamo controlando aqui o personagem. E aí eu tô, ó, pra esquerda, pra direita, pra esquerda, pra direita. Fazer os testes, né? Vamos... Já vamos pegar um carro aqui. E dar um rolezinho. Eu não sei qual que é o botão de câmera. Será que é o C? Eu queria deixar a câmera do carro mais longe. Aí. Ah, o volume do jogo tá altíssimo. Deixa eu baixar o volume do jogo aqui. Ok, baixei o volume do jogo e vamos lá, né? Vamos dar um rolezinho aí. Então é aquilo que eu falei, né? Então você sente um leve input lag, né? Pra mandar os comandos. Mas ainda é possível jogar, né? Claro que... Eu imagino que se realmente você quiser jogar com a latência tão alta assim, você não vai ter uma boa experiência, né? O ideal realmente é que você confira aí a sua latência e deixa ela o mais próximo possível da média que eles recomendam, né? Que é 20 ou 30, se eu não me engano. Aí, mas eu me joguei do carro. Eu não sei se eu tenho arma, cara. Eu acho que eu não tenho armas aqui pra testar o tiro. Vamos ver. Putz, eu não tenho porque eu não jogava nesse... Mas vamos fazer um negócio aqui que não... Negócio proibido. Ó, dá pra assistir. Cara, tá... Assim, ó. Falar real. Eu achei que seria pior, sabe? Pelo... Por essa latência tá tão alta, eu achei que seria pior. E... Caramba! Os caras já me mataram. Não deixaram nem eu brincar. É... E não, meu. A imagem tá perfeita. E... E o input lag tá... Tipo, tá bom, assim, né? Pelo que... Pela localização do servidor, o input lag tá muito bom. Tá dando pra jogar tranquilo. Você pode pegar o GTA aí e zerar ele pela nuvem, né? Ideal, como eu falei, o ideal é que a sua latência seja... Igual a recomendada, né? Mas... Se ela for um pouco mais alta, eu acho que dá pra... Dá pra... Jogar tranquilo. Claro que vai aí por sua conta e risco também. Se você quiser realmente... É... Fazer... Assumir esse risco, né? De... A latência lá... Não tá boa e você, mesmo assim, assinar pra jogar... É... O risco é seu, né? Mas... Vale dizer que... Tá melhor do que... Do que o esperado, sabe? E outra coisa que é importante falar... É que não precisa VPN pra usar o serviço, tá? Não precisa de nenhuma VPN. Bom, então é isso, né? Um vídeo mais de apresentação aí do serviço pra quem não conhecia ainda, né? O Boosteroid, então, tá disponível no Brasil. Claro que ainda não com servidores, né? Oficiais no Brasil. Com servidores lá nos Estados Unidos. E aí você tem que, com certeza, testar a sua conexão pra ver se vale a pena... Fazer assinatura do serviço aí e testar na sua rede, né? Se você tiver mais dúvidas, comenta aí. Deixa nos comentários. Pode ser que eu esqueci de alguma coisa. E aí eu posso fazer um outro vídeo aí falando também sobre as dúvidas. Testando outros jogos, né? Comenta aí que eu vou... Vou considerar, beleza? Valeu aí. Obrigadão a todo mundo que assistiu até aqui. Falou, até a próxima.